Vamos lá pessoal, falando do Dropbox Obrigado por assistir a rede Como Fazer, vamos lá Como é que se cancela e se exclui um arquivo? Esse aqui já está baixado, final 458, eu vou clicar nos três pontinhos E vai abrir esse menu aqui, ó E aí eu vou clicar em excluir, olha aqui Excluir Excluir Agora eu vou subir um outro vídeo para desenhar esse HD virtual, Dropbox É aqui, cliquei no mais, enviar arquivos Escolhi esse aqui, final 458 Está carregando, enquanto estiver carregando, você quer cancelar? Você clica nos três pontinhos do lado aqui da linha do processamento E clica aqui embaixo, cancelar, pronto Ele cancelou o envio do vídeo Obrigado por assistir a rede Como Fazer, até a próxima